E no assunto educação, nessa semana, nós falamos da preocupação em relação à aprendizagem e adesão ao ensino presencial da Rede Municipal de Ensino de Cascavel. Hoje nós vamos falar sobre a Rede Estadual de Ensino, daqui a pouco com Patrícia Cabral e vamos trazer também os balanços das atividades em relação a essa questão, saber como está a Rede Estadual de Ensino. Temos também um processo seletivo simplificado que já está encerrando, inclusive as inscrições hoje. Patrícia Cabral, vem para a tela do Jornal Tarobá, agora a gente conseguiu contato contigo e traz os detalhes para a gente. Olá, Dani. Bom dia para você e a todos. Pois é, a gente completa quase 12 meses, mais de 12 meses de ensino remoto. Em maio desse ano, foram retomadas as atividades de maneira presencial. E segundo o Núcleo Regional de Educação, as turmas menores já estão praticamente completas nesse sistema presencial. Já as turmas maiores continuam adotando aquele rodízio, ou seja, parte dos alunos em sala de aula, frequentando a escola e parte dos alunos em casa, pela internet. A gente conversou sobre esse assunto com a chefe do Núcleo Regional de Educação, a Luciana Paulista. Veja só. Nós estamos com as aulas presenciais, tem turmas, dependendo do número de alunos, que todos já retornaram presenciais sem precisar do rodízio. As escolas que nós temos aí, turmas com 40, 45 alunos, ainda nós precisamos fazer esse rodízio, porque tem todo o distanciamento, o protocolo de vice-segurança para ser cumprido. A previsão para retornar todos, a gente ainda não tem como falar sobre isso, mas sim que retornamos o presencial. O aluno que comprove, que o médico fale que ele não tem condições de ir no presencial devido a algum problema de saúde, ele tem que comprovar. Porque só o fato de não quero retornar presencial, não dá o direito do aluno ficar em casa ainda. E assim também a responsabilidade dos pais. Então, se ele não está frequentando, se ele não está fazendo as atividades impressas, ou até mesmo no remoto que está acontecendo, nos casos que tem amparo legal, os pais vão responder por isso aos órgãos competentes aí. Pois é, como você citou, né, Dani, a gente já falou sobre a necessidade, a busca por profissionais na rede municipal e na rede estadual, a situação não é diferente. Inclusive, hoje, às quatro da tarde, termina o prazo para as inscrições para professores e também pedagogos para ocuparem aí essas vagas que estão disponíveis. A inscrição é feita pelo site, olha só, institutoconsulplan.org.br. A Luciana Paulista também conversou com a gente a respeito da importância desse processo seletivo e também dessa situação que envolve aí a retomada das aulas presenciais. Confira. Aos profissionais que desejam fazer parte do quadro dos professores da rede estadual, façam a inscrição e aproveitar também, eu quero fazer um convite aos profissionais de agronomia, zootecnia e que nós temos aí, veterinária, porque no próximo ano nós vamos entrar com uma nova escola, que é o Centro Estadual de Educação Profissional Agro-Inovação Professor Moacir Benedito da Silva. Então, nós vamos entrar com o curso técnico-agrícola e também com o agronegócio, nesse novo CEP que vamos implantar em 2022. Pois é, e a taxa para participar desse processo seletivo é de R$ 35,00 para efetivar uma inscrição e R$ 55,00 para duas inscrições. Lembrando, mais uma vez, é feito pelo site, é feito de forma online e esse pagamento deve ser feito até sexta-feira, até essa sexta-feira. Todas as informações a respeito disso você encontra acessando o nosso portal Taroba News. Dani? Obrigada, Patrícia, por trazer esses detalhes importantes em relação à educação para a gente.